Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia, manhã do dia 17 de março, domingo. Estamos aqui com mais um quadro respondendo ao internauta, né? Olha só, vê esse texto aqui no pedido, né? Herbert Felipe de Miranda Carneiro. Aí vem as informações aqui, ele é filho do Mike com a professora Júlia Vanessa. E a meta é 30 mil reais, certo? Aí é o rapaz, aqui é a nome dele, né? É neto do nosso amigo Rodrigo, fotógrafo. E deixa eu só passar para o seguinte, gente. Herbert Felipe de Miranda Carneiro, filho da professora de Educação Física Júlia Vanessa e de Mike Carneiro. Sofreu um acidente no dia 10 de março. Está internado no HTN com pneumotórico e uma fratura no fêmur distal. Onde necessita fazer uma cirurgia com urgência. Está aguardando a transferência para a Terezina pelo SUS, mas sem previsão. A situação está se agravando e é em desespero. Familiares e amigos pensarem em fazer uma campanha solidária beneficente, a fim de que Herbert seja hospitalizado em um hospital particular e que assim essa cirurgia seja realizada o quanto antes. Os gastos incluirão médicos, anestesistas, exames pré e pós operatórios, internações, cirurgia do fêmur distal, medicação, fraldas descartadas e tudo necessário para a sua recuperação. A meta é essa. 30 mil reais. Qualquer ajuda importa muito. A chave PIX está aqui. 003-750-5369. Aqui os contatos. Cada contato está aqui. A mãe que é a Júlia. 9414-0828. A tia que é a Valdineide. Nossa amiga Neide. 89-9425-1611. O tio que é o Júlio Carneiro. 99433-5364. E o outro tio, o Pablo Carneiro. 99445-6416. Então está aí gente. São esses os contatos. E aqui o rapaz. E a gente confere agora um apelo da mãe para você, internauta. Olá pessoal. Hoje vem o pró de Herbert Felipe. Que sofreu um acidente de moto dia 10 de março aqui em Floriano. E encontra-se internado no hospital de Floriano. Com pneu motora. Que tem uma fratura no fêmur distal. Então ele está precisando urgente de um encaminhamento para o hospital de Terezinha. E aí resolvemos fazer uma campanha beneficente para ele. A nossa meta é 30 mil reais para ajudar nas despesas. Hoje ele se encontra na fila de espera do SUS. Mas como sabemos é um pouco demorado esse processo. Entendo precisamente dessa cirurgia com urgência. Então a nossa intenção é ajudar e trazer a saúde de Herbert de volta. E aí você pode estar ajudando com qualquer valor. Será bem-vindo. Vou deixar aqui os dados abaixo. E de já agradeço a colaboração de cada um. Tanto em divulgar e compartilhar. Como em ajudar. Então tá aí gente. Uma família bastante conhecida. Tanto o pessoal do Valdemir. Dos carneiros né. Então agora é com vocês. O apoio que eles precisam. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau. 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 Tchau.